Música Temos algum problema acontecendo aqui. Então, primeiro vamos começar a corrigir a nossa cena. Veja que a iluminação está bastante amarelada, está bem amarelada. Então, para a gente corrigir isso, nós vamos aqui na nossa iluminação, nossa IS, e eu vou trabalhar a temperatura dessa iluminação, que é chamada aqui de Kelvin. A temperatura abaixo de 5.400, ela fica aquela temperatura quente. Acima de 5.400, ela fica a iluminação fria, aquela iluminação azul. Então, nós temos que manter aqui um padrão, vou colocar aqui 5.400, que é o ponto central, e vamos renderizar mais uma vez. Vai criar aí a espécie de balanço entre a iluminação. Se eu quiser iluminação azulada, coloco valores maiores. Iluminação mais avermelhada, eu coloco valores menores aqui no nosso Kelvin. Outra coisa também, que as pessoas confundem muito, o Kelvin é somente a temperatura. Ele não vai alterar no brilho da nossa luz. O que altera o brilho aqui é o dim, ou seja, a intensidade aqui em porcentagem. Então, se eu colocar aqui a intensidade de 500% e renderizar mais uma vez, vamos ver que a nossa cena vai estar mais clara. Se eu colocar aqui 2.000%, vamos colocar aqui um valor maior, e vamos renderizar também como teste, e nós vamos perceber que agora a iluminação está mais estourada. Então, a cada ponto, nós temos essa iluminação com uma intensidade maior. Para que eu possa controlar essa iluminação, tanto interna quanto externa, nós temos aqui em Render, Spostery Control, e temos como controlar aqui através da exposição fotográfica. Então, eu vou fazer aqui um Render Preview, ou seja, um preview bem pequeno da nossa renderização, e aqui eu vou marcar nosso Physical Scale, que é a escala física da nossa iluminação, como Yuntras, ou seja, uma iluminação aqui não definida pelo metro quadrado. Aqui eu vou colocar um valor menor, vou colocar 150, veja que a iluminação está muito estourada, tá? Essa daqui significa que é a iluminação real da nossa iluminação global. É um pouco complicado no início, mas vocês vão entender isso mais à frente, tá? Quando nós falamos sobre iluminação, eu estou determinando o seguinte, uma luz, ela ilumina 2 metros quadrados, então, dentro do 3D, ela também vai executar a iluminação num raio de 2 metros quadrados, se eu definir ali pela minha porcentagem, tá? Que é o CD aqui, tá? Que é o diâmetro da iluminação. Porém, quando nós trabalhamos numa cena 3D, nós muitas vezes esquecemos dessas referências. Nós não criamos uma porta com 2 metros, nós criamos uma porta com 20 quilômetros. Então, muito cuidado com isso, tá, pessoal? Vocês que não trabalham com medidas, é bom começar a prestar atenção nas medidas. Então, para a gente corrigir aqui, eu vou colocá-la em 100%, tá? Nossa iluminação, vou renderizar mais uma vez. Então, veja que quando eu coloco em 100%, a iluminação fica correta, sem aquele estouro agora. Vamos renderizar aqui a nossa cena mais uma vez, fazer uma comparação aqui, tá? E em 100%, ela tem que ficar já correta. Ou seja, acima de 100%, eu já tenho que regular isso aqui de acordo com a minha vontade, com o que eu quero para a minha cena. Então, se eu quiser colocar aqui em 200% e renderizar de novo, ela vai ficar mais clara. E assim por diante, certo? Vamos cancelar aqui a nossa renderização. Iluminação solar. Notem que aqui no beiral, nessa parte do gesso, nós temos uma iluminação acontecendo aqui. Isso pode ocorrer por um problema bem simples aqui na modelagem, tá? Então, eu vou visualizar a minha cena mais uma vez. Vou aproximar aqui desse canto da sala. E aqui pode ser algum problema que esse objeto esteja passando para fora, ou uma pequena fresta. Então, se eu notar aqui, se eu der um zoom bem próximo aqui da minha cena, eu vou perceber que ela está levemente desconectada. Então, pode entrar um raio de sol aqui, ou um detalhe bem simples, e acabar atrapalhando a minha cena interna. E eu não souber aí o que está acontecendo, é só analisar. Então, vejam que ela está a um milímetro de distância, porém esse um milímetro pode atrapalhar. O que eu vou fazer nesse caso? Vou colocar aqui na vista front, vou selecionar aqui a minha parede, e vou ligar a parede ao teto. Ou seja, vou transpassar um dentro do outro, para poder ajudar nesse caso. Outra coisa também é a nossa iluminação. Não é muito recomendado deixar ela tombada, ou seja, muito inclinada. O ideal é deixar ela em um grau menor. Então, vou selecionar aqui a nossa iluminação, vou deixar ela aqui em um grau um pouquinho menor. De forma que ela ilumina dentro da casa, joga a luz solar dentro da casa, porém não fique muito inclinada. Ela pode gerar aquele erro também de reflexo. Ela pode criar aí um rebatimento no piso, o piso pode ser um piso laminado, um piso que reflete. Acaba refletindo no teto, e eu posso confundir isso com algum erro de textura, algum erro de iluminação. Então, vamos mais uma vez lá para dentro da nossa cena. Vamos selecionar aqui a nossa cena através das lights. Por enquanto, nós estamos configurando elas, e vamos renderizar mais uma vez. E notem que a cena agora sim, ela já está renderizando mais rápido. Porém, a minha cena ainda está escura, a minha cena interna. Então, o que eu vou fazer nesse caso? Vou vir aqui e atualizar as minhas Mental Ray Sky Portal. Então, aqui na minha portal, que é a iluminação interna da minha cena, Nós temos aqui que habilitar a nossa iluminação, certo? Eu havia desabilitado naquele momento, não esqueçam de desabilitar. Shadow Samples, ou seja, a qualidade das sombras está perfeita, 64 está muito bom. E Advanced Parameters, nós temos aqui o tipo de iluminação. A iluminação, estou falando aqui, Using Existing Skylight. Nós temos alguma Skylight na cena? Não temos. Skylight é essa iluminação aqui, vamos lá em Lights, Standard, Skylight. Isso aqui é uma Skylight, porém nós não temos essa luz na cena. Então, a nossa portal, ela vai procurar, não vai achar, então não vai iluminar. Se eu renderizar essa cena agora, o que vai acontecer? Ela vai ficar mais clara, porém a renderização vai demorar um pouco mais, porque agora ela está determinando que existe uma Skylight na cena. Mas nós não vamos utilizar a Skylight. Então, vamos deletar essa luz. Agora vamos lá no nosso painel Modify da portal. E eu vou colocar aqui ela como Custom. Ou seja, não vai ser referenciada a nada, ela vai apenas iluminar. Vamos fazer mais um render aqui na nossa cena. Percebam que a cena já está renderizando mais rápido, e ela está mais clara também. Nós temos uma limpeza maior na nossa cena. Então, já temos aí um quadro de melhora na nossa renderização. Agora eu quero aumentar a intensidade dessa luz. Ela está no Multiply 1. Nós temos a ES também no Multiply 1. Vamos lá no nosso painel Sposter Control. Então, vamos lá em Render. Sposter Control. Sposter Control. Vou renderizar aqui uma pequena renderização de teste. Esse quadrinho pequeno. E vou trabalhar aqui a intensidade agora. Então, vou colocar aqui em 9, por exemplo. Coloquei em 9 e vou aumentar aqui a nossa iluminação. Então, vamos colocar aqui aproximadamente em 5.000, tá? A iluminação. E vou reduzir a iluminação da nossa IES. Então, o IES aqui está 200%. Eu vou colocar aqui em 20%. Vamos renderizar mais uma vez a nossa cena. Nós temos uma renderização acontecendo aí de uma forma rápida, né? Uma forma mais eficaz. E temos uma qualidade boa aqui da nossa cena. Vamos voltar agora a nossa renderização. Vamos cancelar aqui. Nem precisa que já terminou a renderização. E eu vou continuar a trabalhar somente a iluminação interna. Então, vou mais uma vez aumentar aqui a minha IES. Vamos colocar em 50%. Vou delimitar aqui essa área da IES para ver qual que será a atuação dela. E vamos renderizar mais uma vez em 50%. Aumentou um pouco aqui o tempo de render, certo? Aumentou, aliás, a nossa iluminação. Porém, vamos aumentar um pouco mais. Vou deixar em 100% e renderizar mais uma vez. Eu tenho que ver essa iluminação no meu teto sutilmente, tá? Ela não pode ser uma iluminação estourada. Então, aqui aconteceu isso. Ok. Agora, vamos prestar atenção no que está acontecendo aqui no canto da nossa cena. Esse reflexo que está acontecendo no nosso beiral aqui do gesso. Então, nós vamos sair aqui da região. Da iluminação pela região. Vamos selecionar aqui geometria. Selecionamos o beiral, tá? Vou isolar esse beiral por enquanto. Para mim ver aqui o que está acontecendo nele. Se é algum erro de malha, algum problema relativo. E vejam que não tem nada que a gente possa ver aqui visualmente que esteja acontecendo de errado. Só que eu vou deletar essa parte aqui e vou puxá-lo novamente, tá? Vou criar aqui uma nova conexão desses objetos. Vamos dar um Bride aqui. Vejam que o Bride, ele entortou aqui o nosso beiral, certo? Então, eu vou dar aqui um Ctrl Z. Vamos alinhar esse beiral aqui com a ferramenta de escala. Ok. Vou puxar ele até determinado ponto aqui que eu acredito que seja já o final. E vou dar um Cap. Então, damos um Cap aqui e excluímos esse polígono. Posso fazer o mesmo aqui com as outras partes. Então, vamos selecionar aqui esses polígonos. E vou refazer. Por que eu estou fazendo isso? Simples. Durante a modelagem dessa ferramenta, que é chamada de SWE, ela pode gerar algum erro na malha dos nossos objetos. Quando eu faço isso aqui, eu estou corrigindo esses possíveis erros. Então, vamos dar aqui um Bride. Aqui o Bride aconteceu perfeitamente. Notem que agora, aqui já não teve aquele mesmo problema anterior, tá? Como o erro está acontecendo somente nessa parte aqui, nós vamos corrigir somente ela. Então, mais uma vez aqui, vou tirar aqui, excluir os polígonos. Vou puxar e vou aplicar um Bride aqui entre as duas bordas. Aconteceu também perfeitamente. Voltamos para a nossa renderização. Câmera 2. Saímos do isolamento e renderizamos mais uma vez. Notem que o erro foi corrigido. Agora, não tem mais aquele brilho acontecendo naquele canto, tá? Isso é um probleminha de malha de objeto. Então, quando nós criamos através da ferramenta SWEEP, infelizmente é um probleminha do próprio 3D Max. Mas a cena em si, ela já está melhor. Ela está mais clara, está mais limpa, sem aqueles borrões. Então, vamos cancelar essa renderização aqui e vamos iluminar um pouco mais a nossa cena. Então, agora sim, eu vou selecionar a minha portal, minha luz portal. Vamos colocar aqui o valor em 3. Vamos renderizar mais uma vez. Como vocês podem ver, a qualidade da cena já está muito superior. Já temos aí um nível de detalhamento bem maior, tá? E agora nós já podemos começar a pensar em ligar o Final Gather, que vai melhorar ainda mais a nossa cena. Então, a primeira coisa que nós vamos ter em mente aqui é o seguinte. Trabalhar com o Final Gather e DI. É certo trabalhar com os dois ao mesmo tempo? Não. Se você vai trabalhar com o DI, vai iluminar aqui através do Final Gather e vai colocar Bounces, o Bounces já é o próprio DI. O DI trabalha essa configuração do Bounces. Porém, o Bounces é um modo automático. O DI, eu vou definir qual a quantidade de Bounces, qual a quantidade de fotos e assim por diante. Ah, Daniel, eu não sei nada sobre DI. Como é que eu faço? É só consultar o nosso tutorial. Nós temos um tutorial lá no nosso site que é justamente sobre isso, Global Illumination. Você pode fazer a pesquisa lá e você vai entender perfeitamente como fazer iluminação com fotorrealismo. No caso do DI, ele é bom para a cena interna. Se você não tem habilidade em fazer o cálculo do Photon Map, o DI, você pode habilitar simplesmente aqui o Final Gather e colocar a quantidade de Bounces que você deseja. Outra coisa também que nós podemos corrigir aqui é o nosso Noise Filter, ou seja, o filtro de ruídos na cena. Se eu colocar aqui como estandarte ou alto, nós vamos ter um aumento do tempo de renderização. Porém, vai limpar um pouco daquele serrilhado, daquele noise que acontece nos cantos da cena. Aquela sujeirinha. Outra coisa também aqui que nós vamos perceber, que no caso aqui não dá para perceber agora, é sobre os nossos Ambiente Occlusion. O material da parede do nosso amigo aqui, do nosso Henrique, vocês vão anotar aqui, só esperar calcular aqui. Vamos carregar o material da parede. Ele está usando aqui o Autodesk WallPaint, que é um material aí já pré-definido para a parede, ok? Neste material, nós temos a opção aqui de Ambiente Occlusion e a distância máxima. Mas como que eu vou saber qual que é a distância máxima do meu Ambiente Occlusion? É só definir aqui através de um simples objeto. Eu posso criar aqui, por exemplo, um box, bem no cantinho aqui da parede. E eu vou falar o seguinte, qual que é a distância que eu quero que o meu Ambiente Occlusion atue. Então, através desse box, eu já sei que vai ser mais ou menos desse tamanho aqui. Vamos fechar aqui a nossa renderização. Eu quero que o meu Ambiente Occlusion seja bem pequeno. Então, eu vou reduzir aqui o tamanho, seja mais ou menos essa distância. Então, eu vou colocar aqui em 0,127 ou 0,12. Eu posso excluir esse objeto, vou lá no meu material e coloco. Porém, o material que nós temos na cena aqui é esse material, que é o Override, certo? Então, eu vou vir aqui no meu Ambiente Occlusion. Vamos procurar aqui Advanced Render. Ambiente Occlusion. Aliás, está aqui em Special Effects. Ambiente Occlusion já vem habilitado. E 0,127. Então, eu sei que a distância da quina que nós temos no Ambiente Occlusion será essa pequena quina aqui. Essa pequena distância. Então, voltamos para a nossa renderização mais uma vez. Vou fazer aqui uma comparação de render rapidamente, para a gente poder comparar os dois renders. Vamos renderizar mais uma vez. E agora, já temos uma renderização totalmente limpa. Como vocês podem ver, durou 51 segundos a nossa renderização aqui embaixo. E a renderização ficou totalmente limpa. Você pode dar um zoom aqui, que ela vai limpar totalmente o nosso render. Ainda temos que aumentar a qualidade do nosso serrilhado, para tirar o serrilhado da nossa cena. E temos também como... Música 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 E aí